A CIDADE NO BRASIL Salve, galera! Vitrola 70 na área. Estamos aqui para fazer um react de uma banda que a gente adora, de um grupo que a gente adora chamado Arte Popular uma banda que a gente tem como referência do nosso amigo Leandro Learte e eles estão agora com o projeto Break Down Partido Alto e o react vai começar com a música Shangri-La A CIDADE NO BRASIL Muito legal! A ideia da DVD, a formação, né? Um lugar em fico... Foi muito bacana! Essa levada de piano é louca! A CIDADE NO BRASIL 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 Uma batucada característica, né? Charline Toda sua trupe A Arte Popular é isso Essa mistura, né? Pesada Até mesmo os meninos Já sabem bem o que é a paz Tudo no lugar, né? Tudo se compondo, né? Olhando, coro Batucada Vai, Shangri-La Eu vou te levar Vai, Shangri-La Vai, Shangri-La Audeando ao nosso amor Vai, Shangri-La Eu vou te levar Vamos tirar a característica do Leandro Fazer intervenções eletrônicas No samba Essas misturas, né? Fica muito bacana Chapada Eu vou realizar meu sonho Eu vou realizar meu sonho De te levar comigo Pra passear em Shangri-La E ir nesse lugar estranho E feiti em coroço E tá tudo ali, né? Cavaco A batucada E aí É O dia dos passarinhos O dia dos passarinhos Letra Muito legal Muito bacana Tô Tá arregaçando Vai, é Vai, é É É É É É É É Com o samba Veio foboseado, né? Muito legal, muito legal O negócio da orquestra, né? As cordas, né? Caramba! É bem essa massa suave aqui embaixo O poder, né? É, com muito balanço, né? Swing Eu curti demais, hein? Com essas intervenções que dão uma característica diferente Na produção do ar, na verdade sempre teve isso Uma mistura, né? Sim Eletrônica Exatamente Muito legal, gostei muito, hein? Muito bacana, parabéns, gostei Muito legal Muito bom Muito bacana Muito bacana Parabéns, Arte Popular Parabéns, Arte Popular Parabéns, Arte A gente não esperava mesmo Vocês são realmente uma banda que sempre traz uma coisa nova, né? São muito originais E não é diferente nesse trabalho, Breakdown, Partido Alto Incrível Que essa canção tá muito bacana Tenho certeza que as outras também estão E, de repente, a gente faz os outros react depois Mas é isso aí, galera Parabéns, Leandro Parabéns, Arte Popular Valeu Parabéns, Arte Popular Parabéns, Arte Popular